Estou aqui apenas para fazer um comentário, que é uma curiosidade, e eu acho que alguns de vocês vão gostar de saber disso. É tão preciso esse negócio de tempo na Bíblia e a revelação de Deus sobre o controle que ele tem em cima do tempo, é tão assustadoramente preciso, que no ano de 132 a 135 d.C., existiu um rabino chamado Atkivar. E esse rabino tentou promover uma revolta contra o imperador Adriano, aquele que a gente mencionou hoje pela manhã. Eu falei sobre isso hoje pela manhã, não falei? Pronto, eu vou acrescentar mais uma informação sobre esse assunto, que é bem interessante. O Simão Bar Kokba, que na cabeça do rabino Atkivar era o Messias, era um grande líder espirituoso, guerreiro, e esse rabino incentivou os judeus a acreditarem que ele era o Messias e se juntarem a ele para lutar contra Adriano. Adriano ficou revoltado, tentou eliminar o judaísmo, impediu a prática do judaísmo, expulsando os rabinos, impedindo que os rabinos executassem a religião em Jerusalém, mudou o nome da cidade para Aéolia, a Capitolina, e mudou o nome de Israel para Palestina. A gente falou sobre isso hoje pela manhã. Mas o que é interessante em relação ao que eu estou dizendo aqui sobre o tempo, é que, em meio a essa situação toda, a essa revolta, um homem chamado Yussef Ben Halafta, que é um rabino bem famoso no meio judaico, foi discípulo do rabino Atkiva, que promovia Simão Bar Kokba como Messias, naquela revolta lá, do ano 135, 132 a 135. Yussef Ben Halafta viveu no ano 160, e foi no ano 160 que ele fez uma publicação da primeira cronologia dos judeus, ou seja, uma contagem dos tempos desde quando se iniciou o mundo. E o nome dessa obra, se você for querer pesquisar na internet, é Seder Olam Rabah, Seder Olam Rabah, que significa a história do mundo, a história do tempo, uma coisa assim. E ele fazendo a contagem dos tempos, através das Escrituras Sagradas, porque, para quem não sabe, é possível contar tudo bem direitinho, e a gente saber exatamente em que ano, desde a criação, a gente está, porque há registro suficiente na Bíblia para isso, ele fazendo as contagens, ele percebeu que quando, por exemplo, a última profecia mais clara sobre o tempo da vinda de Cristo, quando ele se deparou com essa profecia de Daniel, que fala claramente o dia que o Messias há de aparecer em Israel, porque ele diz, desde quando saiu a ordem para a restauração da cidade de Jerusalém, até vão ser exatamente 483 anos. Então, não tinha como errar. Quando Jesus apareceu, os que estudavam as Escrituras e acompanhavam os registros proféticos, tinham que saber, por A mais B, que tinha que ser ele. Ninguém mais se encaixaria no perfil. A revolução que estava acontecendo em Jerusalém com a pregação de João Batista, o ribulisso, todo mundo ia até o Jordão para se batizar com ele, e olha que naquela época não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha internet, não tinha avião, não tinha televisão, era no boca a boca. Ficou tão famoso, o negócio foi tão estarrecedor que se espalhou por toda a nação. Todos iam até lá conhecer aquele profeta. Jesus, por causa da fama que João Batista alcançou, ele chegou a perguntar isso, o que foi que vocês saíram para ver no deserto? O que é que vocês foram buscar? Vocês foram atrás de quê? Vocês foram ver um caniço agitado pelo vento? Vocês foram ver um profeta. E ele disse, vos digo mais, dos nascidos de mulher, ninguém é maior do que João Batista, por causa da sua missão. Então, foi um ribulisso muito grande, e todos tinham que estar conscientes de que aquele era o tempo do surgimento do Cristo, por causa das contas. Se não fosse pelas contas, que fosse pela sensibilidade espiritual de cada um, como Simeão, como Ana, aqueles senhores de idade que estavam no templo, Simeão ouviu do Espírito Santo que não morreria antes de ver o Cristo. Ele encontrou Jesus quando foi levado para ser circuncidado, e ele teve a confirmação de que aquele seria ele, e ele falou sobre isso, anda, ouviu ele falar, acreditou e saiu espalhando a notícia. Então, se não fosse pelas contas das escrituras que estavam muito claras, o povo teria que ter sensibilidade para perceber isso. Eu não sei se vocês recordam, mas Jesus, inclusive, ele fez menção a isso. Lembra que quando Jesus apareceu conversando com o povo, aí o povo dizia assim, mostra o sinal do céu, que sinal tu nos mostra para provar que tu és o Cristo? Aí João Batista diz, aí Jesus Cristo olhando para eles, vocês são muito engraçadinhos mesmo, claro que, eu estou falando do meu jeito, né? Vocês são muito engraçadinhos mesmo, vocês olham para o céu, aí dizem, puxa, o céu está de um vermelho sombrio, vai fazer, vai chover, aí vocês veem um vento, um vento quente vir do sul, aí vocês dizem, vai fazer calor, aí ele fala, vocês sabem, Jesus falando para eles, vocês sabem interpretar, né? Os sinais, os aspectos do céu e da terra, mas vocês não conseguem discernir que tempo é esse? Aí Jesus diz, hipócritas, por que que ele chama de hipócritas? Hipócrita é aquele cara que sabe e finge que não sabe, entende? É aquele que é cínico, dissimulado, então Jesus está dizendo, vocês sabem que tempo é esse, vocês sabem, vocês suspeitam a respeito de quem eu seja, vocês sabem interpretar os aspectos do céu e da terra e não vão saber que tempo é esse, mas vocês são hipócritas, e o sinal que eu vou dar só vai ser um, é o sinal de Jonas, que ficou três dias e três noites no ventre da terra, por quê? Porque o anjo Gabriel, que falou o dia, exatamente, exatamente, o tempo, o ano que ele viria, falou, ele virá e será morto, ungido, então qual era o sinal? Ele provaria de que era o Messias a respeito do qual, o anjo Gabriel tinha dito, o ano que ele iria vir, morrendo, o único sinal que eu vou dar para vocês, vai ser a minha morte, porque o anjo disse, 483 anos até a vinda, do Messias, e depois ele fala que ele será morto naquela última semana, completando os 490 anos, amém gente? Mas, o que eu estava falando é o seguinte, sobre a questão do tempo, aí no ano 160, o Rabino Youssef Ben-Halafta, começando a fazer as contas lá, para fazer a sua cronologia, o Sederolan Rabah, ele se depara com essa conta de Daniel, e ele para exatamente em cima do tempo, gente, isso foi no ano 160 depois de Cristo, era bem pouquinho depois de Jesus Cristo ter aparecido, bem pouquinho depois, fazia poucos anos, ele era muito fresca, ainda as histórias, os acontecimentos, talvez seus avós contassem coisas que tivessem visto, e ele fazendo as contas, se deparou que a profecia de Daniel caía exatamente em cima do tempo, em que se falava sobre o Cristo que tinha vindo, sobre o Jesus, sobre ele ser o Messias, etc e tal, ele ficou tão assustado e escandalizado, que ele não acreditou, ele fez, refez, foi para lá, foi para cá, e disse, não pode ser, e não aceitou aquilo, aí o que é que ele fez, ele era discípulo do Rabino Atkivar, que promoveu o Simão Barcóquia como Messias, na revolta contra o Imperador Adriano, aí ele deu um jeito, de que a contagem caísse exatamente, no ano 132 ou 135, por ali naquele espaço de tempo, ou seja, ele fez uma defasagem aí de anos, para que a profecia de Daniel apontasse para Simão Barcóquia, ele tirou mais ou menos 10, ou foi 13, imperadores da linhagem persa, ele tirou mesmo, e encurtou o tempo, e há uma defasagem de mais de 200 anos, nessa cronologia desse Rabino, o problema é que os judeus, consideraram a cronologia dele como precisa, até porque eles não querem que Jesus tenha sido o Cristo, e acharam que era convincente, coerente, e construíram todo o seu calendário do ano mundi, que o nosso calendário é depois de Cristo, para eles é desde quando Deus criou o mundo, é o ano mundi, e eles consideraram todo o seu calendário em cima das contas deste homem, é por isso que se você for atrás do ano judaico, vai ser 5.776, e não exatamente o tempo que se passou desde quando Deus começou a criar o mundo até hoje, na verdade nós estamos pertinho dos 6.000 anos, vocês entenderam o que eu falei? Isso tem um significado profético muito profundo, em relação ao tempo, porque Deus havendo fixado os tempos previamente estabelecidos, também estabeleceu o limite da habitação do homem sobre a face da terra, e eu acredito, a gente não tem tempo aqui para falar sobre isso, mas eu acredito que isso significa o seguinte, que em seis dias o homem deveria trabalhar, mas no sétimo ele teria que descansar, isso é um sinal profético, de que no sétimo milênio, porque um dia para Deus é como mil anos, e mil anos é como um dia, no sétimo milênio, que será o milênio de Apocalipse, o reinado de Cristo, haverá então a paz e o descanso na terra, mas durante os 6.000 anos, nós estaríamos aqui, e quando você começa a estudar, você vai ver que de fato, que de Adão a Abraão, são 2.000 anos, eu estou arredondando, na verdade são 2.008 anos, contado na ponta do lápis, qualquer dia a gente vai fazer essa conta, ou então vocês vão lá no meu site, ouvem a pregação se tiverem paciência, onde eu faço a conta com o povo da igreja, todo mundo com o calculador na mão, de Adão a Abraão são 2.000 anos, de Abraão até Cristo são mais dois, e o problema aí é que às vezes, quando o povo começou a estudar sobre isso, alguns anos atrás, pensavam que se referia de Abraão até o nascimento de Jesus Cristo, mas o sentido da profecia bíblica, o cumprimento total da profecia bíblica, que é justamente por isso que Jesus disse, está consumado, não é quando ele nasce, é quando ele morre, então de Adão a Abraão 2.000, de Abraão até a morte de Cristo é 2.000, e os últimos 2.000, que é o período da graça, são exatamente esse período que a gente está vivendo agora, quando se completarem esse período, aí então o Senhor Jesus Cristo voltará, e vai haver o reino milenar, e gente, sem querer assustar, já assustando, é por isso que eu digo, que eu acredito que nós estamos nos últimos 10 anos, eu penso assim, pode ser que eu esteja enganado, mas me parece, que nós estamos nos últimos 10 anos, da história humana na face da terra, a igreja, da igreja, e os acontecimentos que estamos vendo no mundo, esse afunilamento cada vez maior, essa crise do Estado Islâmico, os refugiados entrando na Europa, o mundo perturbado com essa questão do islamismo, o terrorismo, tudo isso que a gente está vendo, esses conflitos lá, e eu quero que vocês coloquem o olho na Turquia, viu gente, o pessoal falava muito assim, ah, vai vir de Roma, vai vir do Vaticano, vai vir lá da Itália, vai vir da Europa, eu acho que não tem nada a ver com isso, o miolo, o olho do furacão, é ali mesmo, no lugar que sempre foi, no Oriente Médio, toda a história do homem, começa lá e termina lá, então a gente tem que olhar, na verdade, é para o Oriente Médio, os profetas, todos os profetas que viveram e morreram, e profetizaram, fizeram isso ali naquela região, no centro do mundo, em Jerusalém, ou em Samaria, ou nos dois, porque os profetas eram do Reino do Norte, ou do Reino do Sul, profetizavam para um ou para outro, ou para os dois, mas eles estavam ali dentro da nação de Israel, e toda a referência bíblica, parte da profecia desses homens, então quando eles disserem, virá do Norte, você tem que entender que ele não está falando do Norte dos Estados Unidos, nem do Norte do Brasil, ele está falando sobre o Norte de Jerusalém, então você tem que entender a profecia a partir da perspectiva do profeta que falou, vocês compreendem isso? Então gente, é muito provável, que nós estejamos aqui, vivenciando, os últimos anos, os últimos dias, da igreja na face da terra, e me parece que o islamismo, ele tem tudo a ver com isso. Então, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL